A curvatura do espaço-tempo faz com que seja impossível usar somente um único referencial inercial para conectar eventos a grandes separações no espaço-tempo. Ao invés de usar um único referencial inercial para tratar os eventos no espaço-tempo curvo, nós usaremos um sistema de coordenadas global que conectará uma série de diferentes referenciais inerciais locais. E esta situação não é muito diferente, usando uma analogia, da situação de estar fazendo uma grande viagem de carro e você usar uma série de pequenos mapas nos quais localmente a geometria é plana para se guiar numa viagem entre dois pontos muito distantes. Uma analogia puramente espacial vai ajudar a entender o conceito de um referencial inercial local. Suponhamos que você esteja fazendo uma longa viagem de carro, e vamos supor, para fins de exemplo, dentro do estado de São Paulo, que está mostrado aqui, e nessa longa viagem de carro, suponhamos que você esteja usando um mapa impresso para se guiar. E neste mapa impresso, ele possui uma geometria que é localmente plana, ou seja, na escala desse mapa, a métrica de um espaço geométrico plano é uma ótima aproximação. Então, você não precisa se preocupar com a curvatura da Terra nessa escala aqui. Então, por exemplo, se você pegar dois pontos aqui no mapa e você quiser saber a distância entre esses dois pontos, você pode simplesmente usar, se você medir aqui o Δy e Δz, você pode usar o bom e velho teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos, dada a validade de uma métrica plana para descrever essa escala. Mas nós não podemos perder de vista que esse mapa, ele na verdade, ele é definido sobre uma pequena parte dessa geometria curva do planeta, e, na verdade, esse mapa, ele corresponde, ele é definido num espaço tangente nessa geometria curva, e aqui, em particular, eu estou mostrando o espaço tangente no qual esse mapa que eu mostrei, ele está definido, e ele é somente válido, a aproximação plana, somente é válida nesse pequeno espaço tangente, nesse espaço globalmente curvo. Por outro lado, para um cartógrafo ou para um piloto, uma piloto manejando um avião e viajando entre dois países distantes, para essa pessoa não vai importar esse pequeno mapa com uma métrica localmente plana, e essa pessoa vai estar mais interessada em usar na métrica global do espaço curvo, e usando coordenadas globais para conseguir navegar usando seu GPS entre dois pontos distantes nessa esfera. O equivalente ao conceito de um mapa localmente plano é o conceito de um referencial inercial local. Suponhamos, por exemplo, nessa figura, um observador que está, vamos supor que ele está em repouso em um certo ponto do espaço, como mostrado aqui, e essa sequência de linhas aqui representam as linhas de mundo de um pequeno laboratório que esse observador utiliza para realizar medidas. Então, nós iremos considerar que esse laboratório é suficientemente pequeno e a duração das medidas é suficientemente curta, e à medida que esse observador e o seu laboratório vão percorrendo o caminho no espaço-tempo, esse observador vai passando através de uma série de referenciais inerciais locais. Então, num certo instante, o observador passou por esse referencial inercial local que eu estou mostrando aqui em vermelho, Então, aqui o referencial inercial local vamos chamar de número 1, e um certo instante depois, esse observador e o seu laboratório passaram por um segundo referencial inercial, um referencial inercial diferente, um referencial inercial local que vamos chamar número 2 e assim por diante. E em cada um desses referenciais inerciais locais durante aquele curto intervalo de tempo, nós podemos analisar e entender as medidas realizadas nesse referencial inercial local, usando a relatividade restrita. Mesmo que nós estejamos num espaço-tempo curvo, como aqui mostrado perto de uma estrela ou perto de um buraco negro, desde que o laboratório seja muito pequeno e as medidas sejam realizadas num intervalo de tempo muito curto, nós podemos analisar num referencial inercial local. Esse tipo de abordagem é válida para, essencialmente, todos os tipos de métrica, todas as métricas da relatividade geral, desde que elas variem de forma suave, a sua variação seja suficientemente suave, essa abordagem, essa análise dos eventos, usando referenciais inerciais locais, ela só não é válida na singularidade no interior de um buraco negro. Reiterando que o uso de referenciais inerciais locais é análogo, no caso espacial, a pegarmos essa cúpula, essa estrutura aqui, e localmente cada um desses pequenos pedacinhos aqui pode ser descrito usando uma geometria localmente plana e, da mesma maneira, extrapolando isso aqui para o caso da relatividade no espaço-tempo, o análogo no espaço-tempo desse triângulo, desse pequeno triângulo vermelho, seria um referencial inercial local. Vamos agora dar uma definição mais formal ao conceito de referencial inercial local. Em cada ponto XP no espaço-tempo, nós podemos definir um referencial inercial local e, para isso, nós temos que introduzir novas coordenadas que eu vou chamar de XP'. E o que essas coordenadas precisam satisfazer para ser um referencial inercial local é que, nessas novas coordenadas, a métrica expressa nessas novas coordenadas, que eu vou chamar de G', ela assumirá a forma da métrica de Minkowski, nessas novas coordenadas XP'. E, além disso, se nós tomarmos a derivada da métrica em relação à posição nesse ponto, a derivada da métrica será zero localmente nesse ponto. E, usando esse novo conjunto de coordenadas, se satisfazer essas duas condições aqui, nós teremos, então, um referencial inercial local. E, lembrando que esse referencial inercial local, que é descrito localmente pela métrica de Minkowski, ele será válido somente na vizinhança desse ponto P. A existência de referenciais inerciais em cada ponto do espaço-tempo, isso expressa o princípio da equivalência. O princípio da equivalência nos garante que espaços-tempos curvos são localmente planos. E a vantagem de se usar um referencial inercial local é que, num referencial inercial local, as medidas e as observações realizadas localmente podem ser analisadas usando todo o arcabouço e a intuição que nós desenvolvemos da relatividade restrita. Portanto, aqui vai o meu segundo grande conselho de relatividade geral neste curso. E o conselho é que, a partir de agora, nós faremos todas as nossas medidas e interpretações dos resultados em referenciais inerciais locais, nos quais a relatividade restrita se aplica. Então, sempre quando eu perguntar o que um observador mede ao redor de um buraco negro, quando eu fizer esse tipo de pergunta, na verdade, o que eu estou perguntando é o que é um valor num referencial inercial local específico. Assim, na relatividade geral, isso nos leva àqueles dois modos de se pensar a relatividade geral. Os dois modos é contrastar o que uma piloto de avião estaria trabalhando com a métrica global, com as coordenadas globais, versus uma pessoa fazendo medidas num pequeno mapa localmente plano. é esse contraste entre esses dois modos de pensar que dá origem àqueles dois espaços que eu me referi anteriormente. Então, no primeiro modo de pensar, que é quando nós vamos pensar globalmente a relatividade geral, nós estaremos operando no espaço de cálculos e nós usaremos, então, a métrica global em coordenadas arbitrárias e temos que manter em mente ao estarmos operando nesse espaço de cálculos que nenhum observador mede diretamente essas coordenadas que nós estaremos usando, essas coordenadas arbitrárias. E isso, como nós veremos, equivale, esse espaço de cálculos, a usar a chamada base de coordenadas que eu vou definir agora a seguir, as boas ordenadas. E o segundo modo de pensar, que é o modo das medidas locais, nesse segundo modo de pensar, que é o modo de quando você usa um pequeno mapa para se guiar, estaremos operando no espaço da interpretação e, nesse segundo modo, nós usaremos os referenciais inerciais locais para interpretar medidas realizadas por observadores localmente, que são o que, de fato, você mede, o que você observa, de fato. E, concretamente, nesse espaço da interpretação, nós lidaremos com tétradas e a métrica relevante será a métrica de Minkowski. Vamos agora formalizar esses dois modos de se pensar a relatividade geral. Como que nós trabalhamos com vetores definidos num espaço-tempo curvo? Os vetores em um espaço-tempo curvo são definidos somente localmente num espaço tangente a um determinado evento P no seu espaço-tempo curvo, como mostrado aqui. Assim, é importante ter em mente que os vetores somente podem ser adicionados e nós fazermos as operações dos vetores nesse espaço tangente que possui uma geometria plana. Tangente é um determinado evento nesse espaço-tempo curvo. Vetores definidos em diferentes eventos existem em espaços tangentes diferentes e nós não podemos somar vetores que estejam em diferentes espaços tangentes. Para todo evento X no espaço-tempo existe uma base vetorial escrita aqui e será então um conjunto de vetores da base diferentes para cada evento no espaço-tempo e usando esses vetores da base nós podemos então escrever qualquer vetor genérico como uma combinação linear usando os vetores da base e as componentes do vetor vão depender da localização do espaço-tempo onde você está escrevendo esse vetor definido então no espaço tangente apropriado. A V aqui é um vetor genérico no evento X nós podemos escrever então o produto escalar de dois vetores genéricos que eu chamarei de A e B então escrevendo o primeiro vetor com uma combinação linear dos vetores da base no espaço tangente e escalar em azul o segundo vetor nós teremos então como resultado o produto escalar dos vetores da base vezes o produto das componentes dos vetores e é interessante mencionar que nós temos liberdade absoluta para escolher o vetor da base que vai então dar valores diferentes para as componentes e para esse produto aqui para esse produto escalar entre os vetores da base nessa disciplina existem dois tipos de bases vetoriais que nós usaremos a partir de agora para fazermos os cálculos e interpretar os resultados o primeiro tipo de base vetorial importante leva o nome de base de coordenadas que eu usarei eu abreviarei usarei um nome para base de coordenadas eu chamarei as bases de coordenadas de coordenadas de agora em diante para abreviar e numa base de coordenadas ou coordenadas a escolha dos vetores da base é tal que os produtos esses produtos escalar entre os vetores da base resulta no próprio na própria métrica e usando as coordenadas o produto escalar o produto escalar entre dois vetores num determinado num determinado evento ele poderá ser escrito da seguinte maneira então usando as boordenadas note que se as componentes dos seus vetores obedecerem essa expressão se você estiver fazendo cálculos e você estiver expressando os seus produtos escalar o seu produto escalar dessa maneira aqui então automaticamente você estará trabalhando com boordenadas note que ao usar boordenadas você estará operando no que eu chamei antes de o espaço de cálculos da relatividade geral na maior parte do tempo em relatividade geral as pessoas estão operando no espaço de cálculos e usando boordenadas para fazer as contas o segundo tipo de base vetorial que nós utilizaremos são o que nós já vimos anteriormente na parte de relatividade restrita que são as bases ortonormais que nós chamamos de tétradas anteriormente e usando quando estamos usando tétradas os produtos escalares entre os vetores da base eles são escritos dessa forma aqui ou seja o produto escalar entre os vetores da base resulta na métrica de Minkowski e notem aqui que eu coloco o chapéuzinho em cima dos índices para indicar que nós estamos operando numa base ortonormal ou seja que nós estamos usando tétradas o ponto importante de se usar uma tétrada é que a tétrada corresponde a um referencial inercial local ou seja as componentes de um vetor num referencial inercial local são o que de fato esse observador um observador mediria nesse referencial inercial local ou seja as componentes de um vetor expressas usando uma usando tétradas correspondem ao que seria medida ao que seria observado assim nós usamos tétradas para extrair quantidades mensuráveis das coordenadas globais que descrevem um espaço-tempo curvo ou seja para dar significado físico para coordenadas globais e ao usar tétradas você estará automaticamente operando no que eu chamo do espaço da interpretação da relatividade geral você as usará para interpretar os cálculos usando as tétradas o produto escalar entre vetores ele pode ser escrito então entre dois vetores genéricos pode ser escrito dessa maneira usando os índices com o chapéuzinho em cima e nós podemos interpretar que ao poder escrever o produto escalar usando a métrica de Minkowski isso significa que nós estamos operando num referencial inercial local onde a relatividade restrita é válida localmente e podemos então operar nesse referencial inercial local descrito usando tétradas localmente usando todas as regras da relatividade restrita concretamente como fazemos para definir a tétrada de um determinado observador como é que nós fazemos para calcular essa tétrada bem o vetor E0 que define a direção temporal de um determinado observador vai ser definido exatamente da mesma maneira que nós vimos na aula de medição de relatividade restrita o primeiro vetor o primeiro vetor o E0 ele vai ser a própria velocidade do observador e depois os demais vetores as demais tétradas os demais vetores da tétrada você pode escolher quaisquer vetores que forem mais convenientes para o seu cálculo desde que eles satisfaçam a condição de ortonormalidade exatamente da mesma maneira que nós fizemos em relatividade restrita Quando que nós devemos usar boordenadas ou tétradas ou seja quando que nós devemos operar no espaço dos cálculos ou no espaço da interpretação essa pergunta bem a maior parte do tempo agora no resto do curso nós estaremos operando usando boordenadas por padrão estaremos usando boordenadas e estaremos no espaço dos cálculos agora quando nós fizermos a pergunta o que que um observador mede o que que um astrônomo observa no momento em que nós nos perguntarmos medidas nós teremos que fazer nós teremos que alternar para o espaço da interpretação e usar tétradas e calcular os componentes do vetor que representa a quantidade que nós queremos medir em tétradas Agora nós finalmente podemos responder a pergunta o que que afinal de contas um observador mede localmente um observador habitando um espaço tempo curvo dado um vetor vamos chamar um certo vetor que genérico que representa alguma quantidade física nesse vetor nesse tetravetor o que que corresponde então uma componente desse vetor suponhamos a componente alfa medida por um determinado observador bem a componente medida corresponde a projeção desse vetor nas tétradas do observador na tétrada correspondente a componente que você deseja medir localmente que é representada através deste produto escalar e portanto é muito importante quando nós quisermos então entender medidas então quando nós estivermos operando no espaço da interpretação é muito importante nós conhecermos as tétradas que caracterizam um observador e assim nós completamos o quadro das nossas ferramentas necessárias para operar em espaços tempos curvos em fazer cálculos globais em calcular por exemplo linhas de mundo de partículas e também nós temos as ferramentas necessárias para interpretar as medidas realizadas localmente nessas partículas e raios de luz por um observador no espaço tempo curvo então como mostrado aqui agora nós temos uma compreensão completa para operacional na relatividade geral e nós temos que ter um certo conforto então operando no espaço da interpretação e no espaço dos cálculos como mostrado aqui então no espaço dos cálculos lembrando que nós estaremos trabalhando com as variáveis globais nós estaremos o equivalente ao espaço de cálculo é nós estarmos operando em boordenadas na base de coordenadas e esses valores obtidos em boordenadas não são medidos por um observador enquanto que no espaço da interpretação que corresponde então a expressar as variáveis num referencial inercial local corresponde a calcular as componentes em tétradas calcular as componentes dos vetores no referencial inercial local e esses valores resultantes são que de fato você mediria com um experimento em relatividade geral vamos agora trabalhar com alguns exemplos de aplicação da teoria esses exemplos em alguns casos que eu vou mostrar aqui eles ficarão talvez um pouco abstratos porque eles serão serão exemplos de uso do formalismo da teoria mas eu não estarei operando num espaço tempo específico que caracteriza uma determinada situação astrofísica concreta e por esse motivo como os cálculos serão um tanto genéricos pode ser que fique um pouco abstrato mas não se preocupem porque em breve nós vamos aplicar para um caso astrofísico bastante concreto aplicar essa teoria que nós estamos desenvolvendo aqui comecemos considerando o vetor velocidade e nós vimos na parte de relatividade restrita nós definimos as componentes do vetor velocidade dessa forma que está mostrada aqui e nós também nós derivamos que para uma partícula seguindo uma linha de modo do tipo tempo o valor desse produto escalar da velocidade com ela mesma menos 1 a questão é que ao escrever ao definir os componentes do vetor velocidade dessa maneira aqui isso aqui implica que eu estou fazendo uma escolha de uma base vetorial na qual essas componentes estão sendo escritas e a pergunta é qual que é a base vetorial na qual nós escrevemos os componentes do vetor dessa maneira em relatividade geral que nós esperamos que continue sendo válido localmente em todos os pontos essa definição de vetor velocidade assim como o produto escalar como esse invariante que eu escrevi aqui esses resultados generalizam no caso dos espaços tempos curvos para nós descobrirmos a base nós faremos um experimento nós começamos vamos começar assumindo vamos começar trabalhando em boordenadas então vamos vamos escrever esse produto escalar nós poderíamos também ter começado em usando tétradas mas vamos começar assumindo que são as componentes em boordenadas e em boordenadas nós escrevemos esse produto escalar dessa maneira aqui então o que vai acontecer na parte de cima nós temos no numerador nós temos essa expressão aqui e no denominador nós temos o detalhe ao quadrado mas nós sabemos então que essa parte aqui o numerador nós podemos escrever isso aqui que é o próprio elemento de linha e o denominador é a definição seguindo a definição do tempo próprio é menos ds ao quadrado e portanto nós chegamos que esse valor desse produto escalar é menos 1 como seria de se esperar e portanto essas componentes do vetor velocidade elas implicam boordenadas sempre sempre quando você estiver trabalhando com o vetor velocidade e você escrever a componente dessa forma aqui você estará implicitamente ou espero que explicitamente esteja claro que você estará trabalhando em boordenadas vamos agora ao segundo exemplo que consiste de calcular as tétradas que caracterizam um certo observador e este cálculo ter à disposição essas tétradas será importante e será útil na verdade será muito útil quando nós desejarmos realizar medidas locais em espaços tempos curvos ter à disposição esse conjunto de tétradas caracterizando um determinado observador e agora então nós faremos eu farei um cálculo para um observador genérico este observador ele possui então eu vou supor que nós conhecemos a velocidade desse observador por simplicidade eu vou supor que a métrica que caracteriza o espaço tempo ela é diagonal por simplicidade então não me interessa que espaço tempo é esse mas os meus cálculos os cálculos que eu vou mostrar aqui assumem uma métrica por simplicidade diagonal as coordenadas da mesma forma serão arbitrárias não interessa qual que é o conjunto de coordenadas utilizadas e nós eu calcularei as componentes de cada uma das tétradas em boordenadas então cuidado com a notação começamos o cálculo então especificando a primeira tétrada tétrada é uma trava-língua a primeira tétrada E0 e bem E0 por enquanto vai ficar um tanto genérico vai ficar não especificado porque o E0 sempre é igual a própria tetravelocidade do observador e como eu estou permitindo uma generalidade e não estou especificando as componentes dessa tetravelocidade dessa mesma forma o E0 permanece um tanto genérico vai depender do seu observador se você quiser eu vou daqui a pouquinho eu vou mostrar o caso particular que é um caso de interesse que é quando você tem um observador estático que está parado em determinadas coordenadas e nesse caso a expressão é mais simples mas pode ser que você tenha também um observador acelerado pode ser enfim uma diversidade pode ser um observador que está corresponde a estar em queda livre enfim vamos agora calcular as tétradas espaciais ou seja as tétradas que especificam as direções espaciais do laboratório de um determinado observador nós notamos que da definição de tétrada nós podemos escrever que o produto escalar de duas tétradas da mesma tétrada da definição de tétrada a gente escreve usando a métrica de Minkowski sempre tomando cuidado de colocar o acento para indicar que a gente está trabalhando numa tétrada isso aqui é a definição de tétrada mas por outro lado eu estarei utilizando calculando as componentes dessas tétradas usando boordenadas então da definição de tétrada nós podemos escrever essa expressão aqui mas como estamos trabalhando em boordenadas isso aqui também é verdade nós podemos escrever esse produto escalar e agora atenção com a notação atenção com a notação eu vou escrever a componente eu escreveria a componente alfa desse vetor aqui da seguinte maneira essa é a componente alfa dessa tétrada i e eu escreverei a componente beta dessa tétrada dessa forma aqui pois bem vamos considerar um caso específico vamos considerar a primeira tétrada espacial vamos considerar esse produto aqui e1 escalar e1 que nós sabemos da definição de tétrada que isso aqui é igual a esse valor dessa componente da métrica de Minkowski mas seguindo o que eu expus antes nós podemos escrever esse produto escalar porque estamos trabalhando em uma em ordenadas dessa forma aqui por que que do somatório eu só sobreviveu esse termo aqui porque lembrando das nossas lições de bases e lembrando do que nós vimos sobre tétradas lá na aula sobre medição aqui eu já estou supondo por simplicidade que as tétradas espaciais a única componente nesse caso que vai sobreviver vai ser a componente 1 e as outras são 0 para nós termos uma base ortonormal e para garantir a parte orto ou seja a ortogonalidade prosseguindo eu escrevo essa equação então eu escrevo aqui o valor da métrica de Minkowski é igual a 1 e o valor desse o valor dessa expressão aqui vai ser igual então agora muita atenção para nós não confundirmos índice com potência isso aqui vai dar G11 agora eu escrevo olha só isso aqui é a componente 1 da tétrada elevada ao quadrado finalmente finalmente resolvendo para o valor da componente nós temos então que a componente 1 que vai ser a única componente não nula dessa tétrada aqui vai ser igual a G11 1 sobre raiz quadrada de G11 1 e as outras componentes dessa tétrada por extensão a componente 2 vai ser 0 e a componente 3 vai ser 0 também portanto eu acabei de especificar a primeira tétrada para um determinado observador a primeira tétrada espacial as componentes escritas em ordenadas vai ser 0 componente temporal vai ser 0 componente 1 vai estar relacionada a métrica componente 2 e componente 3 seguindo exatamente esse mesmo raciocínio esse mesmo algoritmo que eu empreguei aqui se vocês se nós aplicarmos esse algoritmo aqui nós vamos concluir de forma geral que para uma determinada tétrada espacial a tétrada i espacial a única componente não nula dessa tétrada vai ser a componente i e o valor dessa componente vai ser g i na menos 1 meio enquanto que as demais componentes dessa tétrada que tiverem o índice da componente diferente do valor de i serão 0 dessa forma nós podemos escrever então que a tétrada 2 que define a direção a segunda direção espacial de um observador ela poderá ser escrita como 0 0 e a componente 2 vai ser relacionada a 1 sobre raiz quadrada da métrica e a tétrada 3 qual que vai ser a única componente no nula vai ser a componente 3 então a tétrada 3 nós poderemos escrever dessa maneira aqui consideremos agora o caso particular de um observador estático um observador que está navegando somente na sua direção tempo e está parado em determinada coordenada vamos então escrever a velocidade desse observador que nós precisamos dessa velocidade para especificar a tétrada 0 e como esse observador está parado a única componente não nula da velocidade vai ser a componente tempo e as componentes espaciais serão 0 sendo que a componente tempo pode ser escrita em ordenadas escrevendo dessa forma aqui a componente temporal mas vamos nós podemos fazer uma derivação útil adicional mesmo não sabendo nós podemos derivar o valor dessa componente o zero da velocidade notando que para um observador ele vai seguir uma linha do tempo do tipo uma linha de mundo perdão do tipo tempo e portanto para essa velocidade ela obedece a esse produto escalar aqui então escrevendo o produto escalar em coordenadas nós teremos isso aqui e portanto como só tem uma componente não nula que é a componente zero isso aqui vai acabar vai acabar sobrando essa expressão aqui que vai ser igual a menos um e portanto o valor dessa componente o zero vai ser igual a menos g zero zero na menos um meio para um observador estático portanto como nós especificamos a velocidade desse observador ela está sendo mostrada aqui nós podemos especificar completamente as tétradas desse observador estático em função das componentes da métrica que caracteriza o espaço-tempo curvo particular então nesse caso aqui para esse observador nós sabemos que a tétrada é a própria velocidade a tétrada zero é a própria velocidade do observador que vai ser dada então como menos g zero zero menos um meio e as outras componentes são zero então daí uma pergunta que pode surgir aqui é esse sinal de menos dentro da raiz quadrada não é mesmo olha será que esse sinal de menos não pode gerar números imaginários e portanto tornar a interpretação um estranha e não vamos nos preocupar nós não precisamos nos preocupar com esse menos dentro da raiz quadrada aqui por que o valor da componente temporal da métrica será geralmente negativo para respeitar a causalidade em relatividade geral esse valor o valor do g zero zero geralmente é negativo e portanto menos com menos vai dar mais e isso não vai causar nenhum problema para a gente na teoria vejamos agora como usar as tétradas para nós operarmos no espaço da interpretação e nós respondermos a pergunta qual que é o valor da energia de uma partícula medida por um determinado observador para calcular esse para fazer uma previsão de qual que é a energia medida por um observador nós precisamos do momento da partícula é claro nós precisamos especificar qual que é essa partícula ou raio de luz que o observador está interceptando e medindo a energia no seu laboratório e nós também vamos precisar por isso que foi importante esses cálculos que eu fiz anteriormente porque para responder essa pergunta nós precisamos das tétradas que caracterizam o observador para a gente de posse dessas tétradas nós podemos então operar no espaço da interpretação nós estaremos aqui vamos assumir que nós estaremos representando as componentes dos nossos vetores em ordenadas a energia medida pelo observador nós sabemos da definição de momento nós sabemos que a componente zero do momento ela representa a energia mas nós queremos aqui saber qual que é a energia medida pelo observador ou seja na tétrada do observador então de posse do vetor momento e das tétradas para saber qual que é o valor medido nós precisamos então realizar essa projeção aqui ou seja calcular esse produto escalar e aqui justifica novamente o esforço em obter e calcular as tétradas então nós escrevemos esse produto escalar aqui em ordenadas nós escrevemos dessa forma aqui porém vamos considerar o caso de interesse de um observador estático para um observador estático esse produto escalar aqui vai assumir esse a única componente não nula da tétrada zero vai ser a componente zero então o único termo que sobrará desse somatório aqui vai ser o termo zero então vai dar G00 P0 e também a componente zero da tétrada zero então nós teremos G00 P0 nós vimos que essa componente a única componente não nula da tétrada zero para um observador estático será dada por menos G00 na menos um meio e portanto simplificando um pouco essa expressão aqui vai dar menos G00 na um meio notando que o sinal do G00 é negativo então por isso que ficou menos fora da raiz quadrada para preservar o sinal então esse aqui vai ser eu acabei de fazer um cálculo importante que é a previsão de qual será a medida feita por um observador da energia de uma partícula e se nós pararmos para pensar nós veremos que esse aqui é a mesma esse resultado que nós acabamos de derivar é a mesma coisa que nós vimos anteriormente para a medida usar esse invariante aqui para calcular a medida de uma partícula eles são a mesma coisa a única diferença aqui é que o sinal de menos ele teve que ser ajustado nós temos que ajustar esse sinal de menos aqui para nós evitarmos que a energia medida seja negativa mas fora isso nós recobramos esse resultado que nós já vimos anteriormente de maneira completamente análoga ao exemplo anterior nós podemos calcular nós podemos fazer uma previsão de qual será a velocidade medida localmente por um observador mais especificamente a pergunta é qual é o valor de uma determinada componente espacial digamos uma componente de uma componente espacial medida por um certo observador nesse caso então nós queremos calcular essa componente espacial que vai ser o que vai ser medido pelo nosso observador então nós precisamos calcular qual que será o produto esse produto escalar aqui projetando o vetor da velocidade da partícula na tetra da espacial correspondente do observador como nós estamos operando em coordenadas nós escrevemos o produto escalar dessa forma aqui e sabendo que para uma determinada tetra da i a única componente não nula será a própria componente i sobra somente um termo desse somatório que é esse termo aqui e simplificando então mais um pouco para como nós já vimos o valor dessa componente aqui será escrito então como nós podemos escrever dessa forma aqui e portanto esse aqui será uma previsão para qual será a medida feita por um observador no espaço tempo para a velocidade de uma partícula lembrando que essa é uma componente da tetra velocidade se nós desejarmos a trivelocidade que seria a velocidade convencional análoga ao conceito newtoniano nós relacionamos a tetravelocidade u com a trivelocidade v dessa forma aqui com o fator de Lorentz entre elas então bastaria dividir esse valor aqui pelo fator de Lorentz para nós obtermos a trivelocidade e tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto